Oh, e o resto do time? Oh, elas estão num treinamento intensivo também, é claro. Chuta! Chuta! GOOOOOOOL! A CIDADE NO BRASIL Então eu apertei a cabeça dele que nem uma rolha e disse É o que eu acho da teoria da expansão terrena O que usa o manto preto é completamente do mal Está prestes a sugar a alma de vocês todos Sua mãe